Vamos aplicar o Shell bem pequeno, eu quero fazer somente o formato de uma lona. E vamos aplicar o modificador Turbo Smooth. Turbo Smooth vai suavizar o nosso modelo por completo. Aqui, então, eu tenho dois objetos. Eu tenho essa mola interna e tenho esse tubo. Eu posso trabalhar aqui externamente colocando uma cor diferente nessa parte de fora ou posso colocar um material diferente nessa mola. E aí vai ficar a critério de vocês. Vocês podem utilizar somente essa estrutura ou utilizar as duas. Como o ponto pivô está no mesmo local aqui de origem, nós vamos fazer o alinhamento utilizando a ferramenta Align. Então, alinho um objeto ao outro, XYZ, pivô com pivô. Clico em OK. Vamos vir aqui no nosso painel, na lateral. Observem que aqui saiu um pouquinho da rotação, então vamos rotacionar de volta para que encaixe perfeitamente. Vamos ver pela vista top como que está ficando. Botão F4. Tenho que mudar a cor dos objetos também. Vamos colocar uma cor bem diferente aqui. E vejam que agora sim temos a mola interna, que está aqui como verde, a coloração dela. E temos o nosso túnel. Vamos criar dois materiais diferentes. Então, vamos abrir o editor de materiais, clicar com o botão direito. Eu vou utilizar o material do V-Ray, mas vocês podem utilizar qualquer material que vocês quiserem. Vamos criar aqui um V-Ray MTL, já que eu estou utilizando o plugin de renderização V-Ray. Esse primeiro material será aplicado à mola. Então, vamos colocar aqui o nome de mola. E aqui no material, mesmo procedimento. Vamos colocar o nome de mola. O outro material que eu vou criar, vou duplicar pressionando o botão Shift, será aplicado ao túnel. Então, coloco aqui o nome desse material de túnel. Então, temos aqui os dois materiais. Vamos aplicar aqui o material da mola, clicando com o botão direito, Assign Material to Selection, para adicionar a nossa seleção. E agora temos os dois objetos aqui. Bom, o próximo passo agora, depois de aplicar o Turbo Smooth, é juntar os dois objetos. Então, vou acionar aqui o modificador Edit Poly, a esse objeto, e vamos atachar os dois modelos. O 3ds Max vai perguntar se eu pretendo manter os materiais nos objetos, ou se eu pretendo aplicar um material somente. Eu quero, no caso, manter, ou seja, eu quero calcular os IDs para cada material. Então, clico em OK, e ele vai manter os materiais. Quando eu mudo de cor aqui qualquer um dos materiais, inclusive, eu vou fazer aqui uma captura novamente, vejam que ele vai adicionar dois IDs. No primeiro material, que é o material do túnel, vou colocar aqui uma cor azul, referente à nossa referência, né? Então, vamos deixar aqui uma cor azul. E na mola, vou deixar uma cor preta. Então, selecionamos aqui o material da mola, deixo uma coloração escura, ou preta. Então, temos esse material aqui, ou esse efeito, né? Agora, vamos rotacionar esse objeto. Vamos rotacionar um total de 90 graus aqui, ativando o Snap. Então, vamos rotacionar 90 graus exatos. Vamos lá na vista front, com o botão F. Posicionamos esse objeto acima do nosso grid. Vou centralizar também o ponto pivô, que está aqui na base. Então, vamos aqui em hierarquia. Effect pivô only center to object. E vamos centralizar agora esse objeto lá no nosso grid, zerando os valores de X e Y. Então, temos a centralização do objeto. Agora, eu quero posicionar esse modelo, porque ele está muito reto, né? Então, ele fica muito duro. Eu quero fazer com que esse modelo tenha curvas suaves. Vamos vir aqui no nosso painel mais uma vez. Vamos criar uma linha. Essa linha, eu vou clicar, criando o primeiro ponto. Vou arrastar no segundo ponto, para criar essa curva. No terceiro ponto, eu vou arrastar novamente. No quarto ponto, eu vou arrastar. E no quinto ponto, eu vou só clicar. Então, temos essa curva aqui. Vocês podem fazer essa curva aqui da maneira que vocês quiserem. Isso aqui é somente uma sugestão de curva. Vou deixar aqui com esse formato. Aqui também deixamos com essa curva. Ok. Essa curva foi feita aqui no eixo reto aqui da vista top. Então, dá para ver de cima aqui com o botão T que o eixo está perfeito. E na vista front, também está bem reto. Vamos desativar o Enable em Render e Enable em Viewport para não aparecer aqui no nosso cenário. E agora pegamos o nosso objeto e vamos aplicar um modificador chamado Path Deform. Path Deform, basicamente, vai alinhar esse objeto à nossa linha. Então, clicamos aqui em Pick Path. Clicamos na nossa linha. E agora, clicamos no botão Move to Path. Observem que eu posso trabalhar a porcentagem onde eu vou pausar aqui o meu objeto, onde eu vou estacionar ele. E posso vir aqui na linha e modificar a posição. Então, vejam que eu consigo modificar a posição do meu objeto. Depois de feito isso, vamos selecionar os dois objetos para posicionar acima do grid. Se eu selecionar somente o objeto, ele não vai se mover. Então, seleciono os dois e movo para cima. Vista front mais uma vez para posicionar acima aqui do nosso grid. Criamos mais um objeto aqui na nossa cena, que será o solo. Então, pode ser, por exemplo, um plane, né? Um plane bem grande aqui. Para esse plane, vamos criar mais um material. Posso, inclusive, copiar esse material azul aqui, aplicar ao plane e mudar a cor para um cinza escuro. Então, vou deixar essa coloração aqui. Também vou criar uma luz. Vamos vir aqui em luzes. V-Ray, uma luz do nosso renderizador V-Ray. Uma V-Ray Light. Vou posicionar aqui do lado. Rotacionamos essa luz um pouquinho. Deixar ela aqui bem do lado do nosso modelo. Mais ou menos aqui está bom. Só para a gente poder notar o que vai acontecer. E agora vamos renderizar essa cena dessa forma, tá? Do jeito que está aqui, não alterei os materiais, não fiz nada. Vou aplicar um Shift F aqui para dar um safe frame. E vamos fazer uma renderização dessa cena agora. Quando eu clico em Render, nós vamos perceber que o nosso túnel está escuro. Isso significa que o nosso material precisa de configuração para que ele tenha aquela característica do material da lona. que nós temos lá nas nossas referências, esse material dobrado. Uma forma de fazer isso é através do BAMP ou Displacement. Então aqui, por exemplo, eu vou criar um novo material para essa lona, que é esse material azul. Então vamos clicar aqui em Materiais, Maps, General. E vou criar um material. Deixe-me ver aqui qual que eu posso utilizar. Pode ser o material celular, tá? Celular, eu lembro que é um material muito interessante para esse tipo de superfície. Então temos aqui o material celular. Vou trocar o tipo de célula para chips. Então trocamos aqui. Vamos colocar o Source como Splicit Map Channel para que ele atue no mapeamento do nosso objeto, que inclusive temos que mapear, né? Size eu vou deixar como 0,2 para deixar pequeno também. Isso aqui já vai dar uma aparência mais deformada, como se fosse aquela lona mesmo. Agora eu tenho que voltar lá no nosso objeto. Vamos desmarcar aqui o Path de Form para que ele fique reto aqui na nossa cena. Vamos aplicar esse material lá no Diffuse para ver o que vai acontecer. Então temos aqui o material no Diffuse, botão F4 e vejam que não acontece nada, né? Porque nós não temos o mapeamento. Vamos vir aqui no nosso Edit Poly e vamos aplicar acima dele um UVW Map. UVW Map vamos colocar como Cylindrical. Então marcamos a opção Cylindrical. E aqui vocês vão notar que foi criado um mapeamento cilíndrico em volta do nosso objeto. Vou aumentar aqui para vocês verem. E temos esse mapeamento cilíndrico que foi criado aqui. Notem que o chip, que seria aquela deformação, está um pouquinho esticada. Então posso reduzir aqui a altura desse cilindro para que fique mais proporcional aqui no nosso caso. Vamos deixar aqui um pouquinho menor. Aqui está bom. Vamos vir aqui no nosso painel mais uma vez. Vamos reduzir aqui o Size para 0,1, ou seja, a metade desse tamanho. Aqui ficou mais interessante, né? Vejam aí que já ficou melhor. Vocês podem trabalhar as propriedades aqui desse material, mas para que essa aula não fique muito longa, eu vou deixar nesse formato. E agora nós simplesmente vamos trocar o canal de Diffuse Map para Displacement. Então trocamos para o Displacement. Vamos reduzir aqui o Displacement em Maps. Vou deixar aqui em 5 mais ou menos, só para a gente poder testar. Ativamos o nosso Path de Form novamente e vamos fazer uma nova renderização aqui do nosso túnel. Então renderizamos mais uma vez para ver o que vai acontecer. Nesse momento o túnel vai assumir muita rugosidade, só que eu não quero que fique tão excessivo. Então volto lá no nosso mapeamento e reduzo aqui a transição de cor. Então vou deixar aqui o cinza mais escuro e aqui também mais escuro. Renderizamos mais uma vez. Vamos ver que agora vai ficar mais suave, né? Mas vai ter aquelas dobras ainda do material. Posso, como eu já falei para vocês, trabalhar aqui a transição, trabalhar os efeitos size. Isso aqui eu acredito que seja uma coisa talvez um pouco mais, que precise um pouco mais de tempo, né? Então vocês podem gastar o tempo aí de estudo para fazer isso. Mas eu vou deixar nesse padrão aqui, tá? A última coisa que nós vamos fazer agora é o material translúcido, porque isso aqui é um plástico. Então quando o plástico recebe iluminação, ele vai ter um brilho do outro lado, que naturalmente acontece. E aqui dentro desse tubo está escuro, ele não está recebendo a iluminação translúcida nesse tipo de material. Então vamos vir aqui no nosso material, mais uma vez. Um material do túnel, né? No caso, material do V-Ray. Vou reduzir aqui os nossos mapas também. E no material do túnel, nós vamos vir aqui na refração e vamos deixar aqui um cinza bem sutil, tá? Só para deixar um leve translúcido no material. Agora vamos renderizar somente essa área aqui para ver o que vai acontecer. Isso aqui já vai dar uma pequena diferença na renderização. Só que essa diferença ainda é muito pouco, né? Veja o que já ficou mais claro, mas ainda não está da forma que nós gostaríamos. Então vou fazer um stop na renderização agora. Vamos vir aqui no tipo de material translúcido e vamos deixar como volumétrico. Renderizamos mais uma vez, porém aqui do lado agora. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos aguardar aqui a renderização. Vejam que já brilhou um pouco mais, já ficou um pouquinho mais claro, porém ainda não está o suficiente. Então cancelamos a renderização. Vamos aqui em depth, que seria a profundidade, vamos deixar em 10 centímetros. renderizamos novamente. Vamos ver o que vai acontecer. E notem que quanto mais eu vou trabalhando os parâmetros aqui, mais claro vai ficando. Eu não sei se dá para ver aqui no vídeo, mas já dá para ver a mola lá dentro do tubo. Cancelamos então a renderização. Vamos voltar aqui nos parâmetros do nosso fog. Aqui também, na refração, eu vou deixar um pouquinho mais transparente e vamos trabalhar também o glossness. Vamos deixar em 0,7. Renderizamos mais uma vez essa mesma área aqui. Vamos aguardar aqui alguns segundos, né? E vejo que agora já temos um brilho. É claro que se eu colocar uma iluminação mais forte nessa área, eu vou ter resultados melhores. Então, isso aqui vai variar com o tipo de iluminação. O plástico também tem um reflexo, que eu ainda não coloquei. Então vamos colocar um reflexo também. Eu posso até copiar aqui a mesma intensidade da refração. Vamos colocar com reflexo. Ele vai dar um leve reflexo na superfície aqui do nosso material. Vou deixar aqui um pouquinho maior para vocês verem. E vamos ativar o gloss também, 0,7, para deixar esse brilho levemente borrado. Renderizamos mais uma vez essa imagem. Vamos aguardar aqui alguns segundos para começar o render. E a renderização foi feita. Agora eu tenho um leve brilho aqui na superfície. E a parte de dentro já está mais iluminada. Vamos fazer agora o nosso render final. Vamos sair aqui da nossa renderização diária. Uma coisa também, rapidamente, eu preparei para vocês um objeto que pode ser utilizado aqui como referência. Eu acabei esquecendo até de colocar ele aqui na nossa cena. Mas eu vou deixar disponível, se vocês quiserem utilizar durante toda a modelagem, que é um cachorro 3D. Esse cachorro é aquele doguinho lá do ZBrush. Para quem não conhece, eu vou apresentar para vocês aqui. É esse doguinho aqui do ZBrush. No ZBrush, esse doguinho é um pitbull. Só que eu transformei ele aqui em um cão um pouquinho diferente. Mas voltando ele aqui para a origem, ele é um pitbull. Mas eu deixei aqui com um corpinho mais achatadinho, parecendo aqueles cães linguiça. E vamos arrastar ele aqui para dentro da nossa viewport. Então, arrastamos o cãozinho. Ele vai aparecer aqui do lado, aqui do nosso brinquedo. Ele está com 20 centímetros de altura, mas vocês podem deixar ele um pouquinho maior, se for o caso. Então, deixamos aqui um pouquinho maior ou menor, tanto faz aqui no caso. E vamos fazer aqui mais uma renderização, porém agora com o cãozinho do lado. Então, eu vou posicionar aqui. O nosso objeto tem essa aparência de inversão aqui, por causa do material transparente do V-Ray. Isso aqui é normal. Se você quiser visualizar o material, você pode colocar aqui, ao invés de Standard, você pode trocar para Performance. Então, você vai enxergar aqui a superfície. Ou trocar aqui o Default Shading para Clay, por exemplo. Então, dá para ver aqui os dois materiais. Então, vamos renderizar aqui a nossa cena, só para a gente finalizar a nossa modelagem. Então, vou deixar o cãozinho aqui do lado. Renderizamos e vamos aguardar aqui a renderização final do nosso modelo 3D. Bom, nossa renderização está finalizada. Como vocês podem notar, o tempo de render foi um pouquinho maior. Nós terminamos a renderização aqui num total de 8 minutos e 10 segundos. Isso ocorre porque nós utilizamos um material especial do V-Ray, que é um material translúcido, em conjunto com a refração, através ali de uma leve refração e do Glossiness também da refração, que isso aumenta o tempo de render. E também fizemos uma renderização aqui de um objeto numa cena de 1280 para 720. Então, a junção de todos esses fatores, é claro, com mais alguns, a princípio é que nós utilizamos também um mapa do tipo celular, isso também aumenta o tempo de render. Então, a junção de todos esses fatores acaba aumentando um pouquinho o tempo de renderização. Se utilizássemos um material simples do V-Ray, isso aqui provavelmente teria renderizado em um minuto. Bom, fica aqui então essas dicas que eu passei para vocês nessa videoaula. Lembrando que, a partir de agora, você pode utilizar a sua criatividade e criar o cenário que você quiser. A exemplo, vocês podem adicionar grama. Nós temos uma videoaula ensinando como criar gramados. Temos também outras videoaulas fazendo outros objetos para que vocês possam construir um canil, construir outros brinquedos também e fazer uma composição 3D, criando uma iluminação solar e brincando mesmo à vontade com essa cena 3D. Só uma última observação antes de fecharmos essa aula, que eu não mostrei para vocês, mas vocês também podem alongar o tamanho desse tubo e também reduzir. Através do stretch, vocês podem deixar isso aqui com essa aparência ou podem alongar também, além do percentual que nós vimos, que seria mais ou menos a posição em relação à nossa linha. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu deixo um forte abraço para todos vocês e aguardo no próximo tutorial aqui do site GFX Total. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.